Entendo 41, processo 48.500, 22.02.2005.13. Alteração da potência instalada da PCH Santa Cruz de Montenegro, otorgada à empresa Canaã, geração de energia SA, por meio da resolução transativa 610 de 2006, localizada no município de Santa Cruz, no estado de Rondônia. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Por meio da nota técnica 55 de 2013, a ECG recomendou a emissão de resolução transativa para alterar de 17.010 para 17.000 kW a potência instalada da PCH Santa Cruz de Montenegro, otorgada à Canaã, geração de energia SA, por meio da resolução transativa 610 de 2006. Tal alteração, que em termos numéricos representa a variação inferior a 0,06%, e em termos energéticos, equivale a dois chuveiros elétricos, foi proposta em virtude da revisão do projeto básico da usina. Adicionalmente, a ECG sugeriu registrar a potência líquida da usina no valor de 16.567 kW, conforme declarado pelo agente nos termos do artigo 3º da resolução normativa de 420 de 2010. É o relatório. Propriedoria. Já é o segundo processo da Canaã, que altera 10 kW. A procuradoria já se manifesta nos dois itens, 41 e 42, que tratam de alteração de potência. O fundamento está no artigo 26, inciso I, da lei de criação da ANEL, combinado com o artigo 3º A, inciso II, que traz uma delegação que efetivamente foi feita por meio do decreto 4970. Então, a procuradoria examinou as minutas de resolução sob o aspecto de legalidade e entende que elas estão em condições de ser apreciada pela diretoria. A partir da observação da aparente variação do valor da potência instalada da PCH, variação essa que, segundo a ECG, é de acordo com a revisão do projeto básico, surge a necessidade de promover a avaliação detalhada a respeito dos cálculos realizados e das premissas adotadas para chegar à conclusão de que o principal parâmetro técnico de outorga de geração foi alterado. Na sistemática da resolução artigo 410 de 2010, a potência instalada, a qual representa a capacidade bruta de geração expressa em kW, é obtida do somatório das potências elétricas ativas nominais nas unidades geradoras principais do empreendimento. Em que pese estar definido que no ato de outorga a potência instalada deve ter o seu valor expresso em kW, é bastante usado expressá-la em atos outros que não de outorga em megawatts. No caso específico da Santa Cruz, o seu projeto básico original, aprovado pelo despacho 798-2005, tinha a informação de que seriam instaladas 3 unidades hidrogeradoras do tipo KPLAN-S com geradores ajusantes com potência nominal unitária de 5,67 MW, totalizando 17 MW de potência instalada. No referido despacho, a potência instalada da usina foi apresentada em megawatts com a utilização de uma única casa decimal, ou seja, 17 MW. De posse das características advindas do projeto básico, o ato de autorização da PCH Santa Cruz de Montenegro, a resolução autorizativa 610, descreve que esse potencial hidrelétrico será explorado a partir de 3 unidades geradoras de 5.670 kW, totalizando 17.000 kW de potência instalada. Ao expressar os valores de potência líquida e de potência instalada da usina em kW, surgiu suposta inconsistência em virtude de somatório de 3 unidades geradoras de 5.670 não resultar de forma precisa em 17.000 kW. Por conta disso, a SCG, sem submeter o processo à diretoria, alterou por meio de retificação publicada em 10 de agosto de 2006, a potência instalada da usina para 17.010 kW. Na revisão do projeto básico, submetida à apreciação da SCG em 2012, o empreendedor declarou que não havia alteração na potência instalada da usina. Na seção do projeto básico, que descreve a nova configuração da usina, há uma tabela que apresenta o valor de 6,3 MVA para a potência de cada uma das 3 unidades geradoras, o que, aplicado o fator de potência de 0,9, resulta no valor de 5,77 MW de potência unitária. Já na ficha resumo do empreendimento, a potência aparente unitária é apresentada como 6.296 kVA e o fator de potência 0,9, o que resulta no valor unitário de 5.666 kW. Se considerado o valor de 5.666 kW como a potência ativa de cada uma das 3 unidades, chega-se ao valor de 16.999 kW para a potência instalada. Todavia... Oi? Aqui, eu escrevi um pouco mais, vou mostrar assim, não teve alteração de potência, o que tem é o critério de arredondamento e quando muda a forma de expressão da potência, se é em kW ou em MW. Todavia, ciente dos aspectos de arredondamento, a SGH na aprovação da revisão do projeto básico validou a manutenção da potência instalada e fez constar no ato de aprovação o valor de 17 MW. Em face da conclusão do processo de revisão do projeto básico, a SGH, por meio de mensagem eletrônica enviada ao agente, solicitou ao agente a declaração dos valores de potência instalada e de potência líquida da usina. Em resposta, foi apresentado o valor de 17.000 para a potência instalada. Ao defrontar o valor de 17.010 definido no ato de outorga com o valor de 17.000 declarado pelo agente após a aprovação da revisão do projeto básico, a SGH instruiu o processo de autoração do ato autorizativo. Cumpre notar que a revisão do projeto básico da PCH não envolve alteração de sua potência instalada e essa percepção da SGH de que houve alteração no valor da potência instalada decorre de três fatores. A falta de padronização na representação de valores de potência instalada, em kW ou em MW, a falta de definição a respeito do número de casas decimais a ser utilizado, do critério de arredondamento a ser empregado no momento de promover o somatório das potências, unitárias e em observância por parte da SGH dos efeitos do arredondamento no cálculo da potência instalada de empreendimento de geração. Portanto, a recomendação da área técnica de emitir resolução autorizativa para alterar o valor de potência instalada da PCH não merece prosperar. Quanto ao valor da potência líquida da usina, verifica-se que seu registro deve ser promovido mediante publicação de resolução autorizativa. Por fim, é relevante ressaltar o equívoco na instrução desse processo no que se refere à solicitação da SGH para agente declarar o valor de potência instalada em cumprimento ao disposto no artigo 3º da Resolução 420 de 2010. Tal dispositivo estabelece que no processo de outorga de empreendimento de geração, os valores de potência instalada e de potência líquida devem ser registrados conforme declarados pelo agente otorgado. No caso de aproveitamento hidrelétrico, o valor declarado de potência instalada deve ser aquele constante do projeto básico, pois, do contrário, corre-se o risco de o ato de outorga e definir parâmetros técnicos diferentes daqueles do projeto básico aprovado pela SGH, a hipótese em que o processo conduzido pela SGH seria inocuo. A leitura mais adequada do artigo 3º é, portanto, a de que a declaração do valor de potência instalada de empreendimentos de geração que exploram o potencial hidráulico ocorre no âmbito do processo de aprovação do projeto básico, de modo que a instauração do processo tendente à emissão de outorga considere os parâmetros técnicos advindos da aprovação do projeto básico. Para usinas que não exploram o potencial hidráulico, cabe a a ECG solicitar e analisar a ficha técnica do empreendimento. Do exposto que consideram que consideram o processo em tela, voto por emitir resolução autorizativa conforme a minuta anexa para registrar a potência líquida de 16.567 kW da PCH Santa Cruz de Montenegro, otorgada à empresa Canaã, e determinar a ECG e a SGH que iniciem discussão que permita alcançar, como resultado, a padronização na representação de valores de parâmetros técnicos de empreendimentos de geração e a definição do critério de arredondamento a ser empregado quando é do cálculo do valor do potência lá da usina. E essa determinação, senhores diretores, para evitar que o processo dessa natureza voltem, sejam instruídos e voltem à pauta da diretoria. Eu gastei três páginas aqui para falar disso, mas para evitar que venham mais casos dessa natureza. Ok. Em discussão? Fez muito bem. Eu ia sugerir diferente. Eu ia sugerir a gente fazer uma vaquinha, comprar os dois chuveiros, colocar lá e mantinha a potência, que não dava problema nenhum, você não tinha que fazer, gastar esse tempo todo aí, a gente fazer, trabalhar aí, custo de uma hora, tudo aí, a gente fazia a vaquinha, comprava o dois chuveiros e botava lá. Você vê que o que alterou a potência, além da mudança da unidade, é o fator de potência. Só que o fator de potência que vem lá escrito, na operação real, ele vai variar. Eu tenho medo da hora que o negro for medir lá, vai dar diferença, calcula de novo. Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Ele decidiu por emissão de uma resolução para registrar a potência líquida de 16567 kW da PCH Santa Cruz de Montenegro, autogado da empresa Canaan, geração de energia SEA, por meio da resolução 610-2006, ocasião de um município de Santa Cruz, no estado de Rondônia. Determinar SCG e SGH, que nesse discussão, permitam alcançar como resultado a posização na representação dos valores de parâmetros técnicos de empreendimentos de geração e definição do critério de arredondamento a ser empregado quando o cálculo do valor da potência instalada da usina. Obrigado.